Salve galerinha, tudo bem? Beleza? Aqui é o Tais de BR, galera, se trouxe mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo as concept artes que eu acho que eram melhores que as versões finais dos monstros do MySigmonsters. Sim, galerinha, pra quem não sabe, antes de todos os monstros serem criados no MySigmonsters, eles passam por várias transformações, existem várias versões deles que podem ser bem parecidas com suas versões finais e outras que não tem nada a ver. E às vezes é realmente bem interessante a gente ver que o monstro tinha um aspecto totalmente diferente, mas que depois ele foi mudando e ficou da forma que a gente conhece ele hoje em dia. E é hoje, nesse nosso vídeo, que a gente vai tá vendo as melhores concept artes que, na minha opinião, eram até melhores que as versões finais dos monstros, que a gente conhece eles hoje em dia no jogo. Lembrando que essa aqui, galerinha, é a minha opinião, então comentem embaixo o que vocês acham, se vocês realmente acham que essas concept artes são melhores que as formas finais que eu vou citar no vídeo. Cite outras também que eu não citar aqui, que na opinião de vocês, são melhores que as formas finais dos monstros atuais do jogo. E não se esqueça de deixar o likezão no vídeo, é claro, e bora lá tá vendo as concept artes que eu acho que são melhores que as formas finais dos monstros. Bom, galerinha, já vamos começar com o pé na porta, uma das melhores concept artes, na minha opinião, e essa aqui eu achava muito engraçada, sua forma de concept, e eu acho que são bem melhores que as formas atuais desses monstros no jogo, que são os jipsters, galerinha, é isso mesmo. Os jipsters são mais cinco monstros, atualmente a gente conhece eles muito bem, são monstros que tem aparências bem iguais, mudando somente ali o topo e sua coloração, né, mudando ali sua cabeça e sua coloração. Mas tirando isso, eles são bem iguais, alguns tem uma boca maior, olhos maiores, mas não muda tanto. E bom, são monstros que são bonitinhos e simples. Mas agora as suas concept artes, galerinha, existem algumas que, mano, são muito boas, cara, são bem, bem melhores que as formas deles atualmente no jogo. Além de que, mano, o topo da cabeça deles era praticamente a grama da ilha, e quando eles ficavam ali escondidinhos, eles ficavam só com um relevinho, né, parecia que não tinha nada ali, mano, isso aqui eu achei muito legal. Mas cara, olha isso, mano, tem alguns que realmente são bem bizarros, bem medonhos, que nem tem olhos, são medonhos, mas tem outros que são bem mais engraçados. Um que é um roxinho que parece uma mola, outros que tem várias mãozinhas ali, colorações diferentes, tem aquele branquinho, mano, também que é muito bom. Tem até mesmo um cheio de espinhos, um que tem um braço na cabeça, uns que ficam ali só com os olhinhos de gato ali, mano, só olhando de fora dos buraquinhos. Cara, esse aqui eu realmente achei bem legal, mano, eu adorei essa, mano, a concept art dos hipsters, realmente, cara, eu achei bem da hora. E como a gente pode ver, né, tem uma imagem que foca somente em cada um deles, cara, cada um tem seus aspectos, mano, eles são bem, bem diferentes um do outro. Cada um tem suas, mano, sua aparência, seu aspecto, realmente, não se repete muito, é, todos são diferentes, eles não são pneus atuais, que são bem parecidos, mudando algumas coisas. Esses aqui não, são realmente 100% diferentes um do outro, cara, eu realmente adoro essa concept art dos hipsters, e, na minha opinião, eles são bem melhores em sua concept art que na versão atual do jogo, que eu acho que é legal, mas, mano, essa aqui é bem mais divertida, bem mais interessante, eu prefiro as concepts. E a próxima concept que a gente vai estar vendo, galerinha, é uma das mudanças mais radicais que eu já vi em design de monstro, que, cara, realmente, essa aqui mudou muito. E, cara, a concept art era muito, muito mais detalhada, e, meu parceiro, cê tá louco, eu tô falando da historiadora que, atualmente, no jogo, a gente vê ela como uma bolinha rosa que estoura, né, a gente sabe muito bem disso, que tem várias bolhas que estouram, tudo normal, todo mundo conhece ela. Mas a sua forma da concept art, meu parceiro, é um robozão, um robozão gigantesco, com super alto-falante, saídas de ar, muito mais tunado que o próprio Cerebrother, sem contar ali na gosminha que está controlando, que tem essa carinha de bobo, mas que, mano, é muito, muito, muito legal, cara. Olha isso, mano, na moral, realmente, mano, a versão da concept art, na minha humilde opinião, é bem melhor. Eu adoro a historiadora, acho um monstro bem legal, mas, mano, não tem como, velho. Essa versão aqui da concept art é bem mais detalhada, bem mais da hora, bem mais engraçada, mano, essa gosminha pilotando esse robozão, que, com certeza, faria um som igual, talvez, batendo ali aquelas patas de mecânicas no chão, saindo o ar ali em cima. Tem um alto-falante também, então, com certeza, o som seria bem diferente. E, mano, eu prefiro a versão da concept art da historiadora, eu acho bem mais irada. Bom, galerinha, agora um monstro que não muda muito, não muda muito, mas ele teria aspectos que eu acho que, mano, deixam ele bem mais irado que a versão dele atual do jogo. Eu estou falando do sapo vudo, que a gente conhece muito bem, que é um monstro que tem um design bem monstrengo mesmo ali, um bichão realmente bizarro, que se você analisar o design dele, mano, com esses ovos de sapo peludo na cabeça dele, mano, é bizarro, você pode até sentir um pouco de medo, mas as versões da concept art dele, mano, são bem, bem mais iradas. Cara, tem essa que tem uma pedra na cabeça dele, né, que a gente vê muito bem que realmente é pedra, né, realmente é um super sabugo peludo misturado com um donsapo gigantesco. Tem outras versões que é uma pedra um pouco mais acinzentada, outra que parece mais uma camada de musgo, e outra com uma camada azul ali, mano, muito louca. Mas, mano, eu acho todas essas versões dele bem mais iradas, principalmente a primeira, que ele parece ter, mano, uma casca de pedra na cabeça. Realmente, né, meio que... Faria sentido, né, mano, ele ter essa casca assim na cabeça. Acho que meio que tamparia o que fosse ali a parte de cima do corpo dele, então ele ficaria mais misterioso. E, cara, eu curto demais essa versão aqui do sapo peludo. Eu sei que não muda muito, mas eu prefiro a concept art dele. E, mano, talvez algum dia até tenha, né, um traje pra ele dessa concept, seria muito legal. Bom, e o monstrinho aqui, ele tem uma concept art que não foi utilizada somente nele, mas eu vou estar escolhendo ele pra gente estar citando aqui, que é o nosso queridíssimo Yogabarista, galera. Ele mesmo que tem uma concept art que mudaria bastante o monstro, até que essa concept art é bem antiga. Já foi uma concept art da Pintinho Pio, mas a gente consegue ver muito bem que o Yogabarista foi bem mais baseado nessa concept art do que a própria Pintinho Pio. E, cara, eu acho bem mais legal essa concept art, porque seria um monstro voador. Eu sei que, realmente, o som dele seria totalmente diferente. O Yogabarista é um monstro que, pra mim, assim, eu não sou tão fã dele, assim, eu não lembro dele toda hora, nossa, o Yogabarista. Então, eu acho que essa versão dele com asas, que seria um monstro voador, eu acho mais da hora, mano, na minha opinião, do que esse monstinho que tem dedos na cabeça e que, realmente, mano, a gente não sabe muito dele, realmente não tem quase nada dele. Mas, cara, eu acho que seria mais interessante, pelo menos, se ele tivesse asas, que nem ele tem no mod dele, né, tem um mod que ele fica com asas. Se, pelo menos, ele tivesse as asas ali, né, mano, atrás, ali nas suas costas, como braços, eu acho que seria bem legal também. Mas, eu prefiro a versão da Famed dele. Na verdade, a Famed não, a concept art. O Cabeçadura é um monstrinho, galerinha, que tem muitas e muitas concepts, né, ele realmente foi um monstro que foi pensado bastante e teve muitas concept artes em cima dele, mas ele tem uma concept art que, na minha opinião, é melhor que o seu design final. E eu estou falando dessa concept art. Não, calma aí. Ele pernudo, não. É esse aqui, mano, um Cabeçadura Golem, que, mano, esse aqui realmente é bem diferenciado. Lembra um pouco até o Cabeçuda lá do Santuário Mágico, que também meio que foi inspirado no Cabeçadura, né, mano. A gente sabe muito bem disso. Cara, esse, mano, essa concept eu realmente acho muito legal, porque ele realmente seria um golemzão de pedra muito louco. Não seria um monstro que daria tapas na sua cabeça. Eu acho que esse aqui bateria os pés no chão, ou se ele batesse em sua cabeça, ele seria um golem de pedra. Então, realmente, é um design bem mais grato. Cara, eu acho legal. Não é um design que eu falo, nossa, é mil vezes melhor que o design dele atual no jogo. Não, eu só acho uma ideia bem legal. E eu gostaria de ver um monstro, assim, no futuro. Talvez um super monstro de terra. Aí poderia ter esse design, assim, do próprio Cabeçadura. Que, mano, pra mim, eu não acho tão melhor assim. Mas eu curto esse design dele de golem de pedra. Foi um monstro que eu vou citar aqui rapidamente. Até porque, mano, essa concept não é tão detalhada assim. Mas eu acho ela bem mais bonita em um aspecto só. Que eu estou falando da Candelabra. Que não tem concept art tão bem elaborada. Só alguns rabiscos. Mas existe essa concept art dela. Que ela tá meio que com um cabelão ali, né? A gente consegue ver que ela tem meio que um cabelo. Não é um cabelo, mas seria meio que um cabelo, assim, né? Ela tem um design bem mais bonito. E, cara, analisando. Eu acho, assim, esse design mais bonito que o atual do jogo. Que o que a gente conhece, né? Que ela tem ali a chama na cabeça dela. Essa aqui, mano, eu acho realmente muito mais bonita. Eu sei que não faria muito sentido. Até parece um monstro de água, né? Com um aspecto aquático. Mas, cara, eu acho mais bonito. Eu só queria citar isso aqui no vídeo mesmo. Eu não acho que é muito melhor. Mas eu acho que é mais bonito. E outro Ubicaixoblin que eu irei citar aqui com vocês. Galerinha aqui. Realmente, mano, essa concept dele talvez não seria mil vezes melhor. Mas ela é muito bonita, cara. E se ele tivesse esse design dentro do jogo, eu não iria reclamar que é o Finca. Sim, eu sei que vocês adoram o design do Finca. Assim como eu adoro. Ele é um dos meus Ublins favoritos. Eu adoro ele com essa máscara medonho. Mas eu tenho que falar, mano, que esse design dele também, mano, da sua concept art também é bem legal, mano. Ele tem uma coloração amarela com verde e branco. O da hora que eu acho, mano, é que sai meio que uma luz de seus olhos, cara. Esse aqui é muito, muito irado. Eu sei que ele não tem essa mesma máscara medonha ali, né, mano. Mas ele também tem uma máscara que é bizarra. Mas eu acho que é da sua versão atual, né. A versão final é melhor. Mas eu tenho que citar, mano, porque eu adoro esse design aqui do Finca. Claro, tem algumas coisas nele que são bem diferentes, que eu não curto. Como esse casco de cavalo que ele tem, que é um pouco bizarro. Mas, cara, eu também curto esse design dele. Se caso ele tivesse esse design da concept no lugar de sua forma final, eu acho que eu não reclamaria tanto. Não sei, mas eu curtiria também. Bom, e o último monstro que a gente vai estar vendo para a gente finalizar esse vídeo aqui, rapaziada. É um monstro que eu já acho o design dela, né, meio nojentinho. Eu não curto muito e você já deve até saber que monstro que é, né. Eu já falei de nojento, você já sabe qual que é, que é a langposa. Galera, minha langposa teve concepts que, mano, realmente eram muito diferentes de sua forma final. E não era só um, eram três formas totalmente diferentes. E que, galera, eu tenho o que dizer para vocês. Cara, essas concepts dela eu acho bem mais legais, bem mais iradas. Principalmente a B, que é ela com esse rosto que eu também sei que é medonho, que tem, sei lá, mano, uns negócios presos ali. Que seriam meio que sinos, né, chocalhos, onde ela balançaria a cabeça. Eu acho que seria assim que funcionaria, né. Ela também é bizarra, mas eu prefiro que o design dela atual, mano. O design C também é bem bonitinho, eu acho que é o mais bonitinho e o menos, assim, bizarro dela. Que ela seria meio que uma formiga, um negócio assim, que teria uns chocalhos ali na sua cauda, entre aspas, né. Então ela balançaria ali, talvez, o seu corpo e faria esse som. Agora a D, eu acho que nem tanto. A D é bem bizarra. É meio que um escorpião misturado com, não sei o que é isso, cara. É bizarro demais, mas a B e a C realmente são designs que, mano, eu acho que são melhores que o design atual da nossa queridíssima Langposa. Até porque eu já não gosto muito desse design dela, né, então é fácil falar. Mas, então, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, comente aí quais concepts que eu não citei nesse vídeo que eu poderia ter citado. Eu sei que tem a do Panqueleto, tem a da Bambolinho, que são bem legais. Mas, na minha opinião, mano, Panqueleto é insuperável, o design dele é lindo, eu acho que não existe nenhum design que vai superar o design dele. A Bambolinho também, eu acho que o design dela é muito lindo, eu sei que aquela versão dela antiga também é muito irada, muito diferenciada. Mas eu prefiro a Bambolinho como ela é hoje em dia. Claro, comente aí outros concepts na opinião de vocês. Tamo junto, rapaziada. Fui!